Agora vamos para uma abordagem sobre conciliação, família e trabalho, convidando a Letícia Barbano, especialista em conciliação, família e trabalho, e a Andrea Rolfmann, especialista em direito processual civil e relações governamentais estratégicas. Boa tarde, Letícia. Tudo bem? Boa tarde, deputado. Boa tarde, Andrea. É uma honra estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade e parabenizá-los pela iniciativa de fazer esse evento, de falar de um assunto tão necessário e importante para a gente e para as famílias. Que bom. Boa tarde, Andrea. Tudo bem com você? Boa tarde, deputado. Um prazer enorme estar aqui hoje. Queria agradecer esse convite. Esse é meu tema favorito, família. Bom, vamos iniciar então essa discussão, esse debate, ouvindo primeiramente a Letícia, depois a Andrea e depois a gente volta aí para uma fase final aí com vocês, tá? Ok. Vamos, nesse momento, iniciar ouvindo a Letícia. Letícia, mais uma vez, nossa gratidão de você participar conosco, né? Muitas pessoas aí acompanhando no Brasil todo esse debate e a gente precisa falar sobre conciliação, família e trabalho. Acho que num momento como esse é fundamental a discussão de um tema tão importante para a sociedade brasileira. Perfeito, deputado. Com certeza, muitas pessoas acabam questionando ainda por que a gente tem que falar sobre conciliação, trabalho e família, ou especificamente equilíbrio, trabalho e família. Mas eu tenho alguns dados aqui de um... Que mostrou que 35% das mães foram demitidas até um ano após voltarem da licença maternidade. E para mãe de baixa renda, essa taxa foi de 51%. O senhor falou sobre a pandemia, né? Que a gente, esse é um tema que acabou sendo muito discutido na pandemia. E na pandemia, as mães, infelizmente, estiveram na linha de frente de demissão. Na pandemia, inclusive os pesquisadores do IPEA comentaram que a gente teve 30 anos de retrocesso na inserção feminina no mercado de trabalho. Por quê? Porque as mães não conseguiram conciliar as demandas familiares com as demandas do trabalho. E acabou que as empresas não acolheram essa questão e as mães acabaram sendo demitidas em massa. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, eu acho que esses dados, eles mostram para a gente que, mais do que defender a equidade de gênero, né? Ou melhor, para a equidade de gênero ser realmente efetiva, é preciso olhar para as pessoas com responsabilidades familiares. E atualmente, as pessoas que mais acumulam responsabilidades familiares são as mães. Então, é mais difícil para as mães conciliarem a vida pessoal, né? Com o trabalho, do que pais ou pessoas sem filhos. Então, o problema realmente é esse. É pessoas com responsabilidades familiares. E quais seriam as soluções? Não adianta só a gente apontar o problema. Quais seriam as possíveis soluções também para esse problema? Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa chamar atenção é a cultura de excesso de trabalho que a gente vive. Então, tem uma professora de Harvard chamada Robin Ely, que ela chamou, ela vem estudando esse tema há muito tempo e ela fala, né? Que as pessoas vivem para o trabalho, não trabalham para viver. Então, a gente precisa mudar isso. Isso é um ponto importante. Inclusive, há uma recomendação da OIT, a recomendação número 165, que já coloca a necessidade das reduções das jornadas de trabalho. Então, ninguém é produtivo, oito horas por dia. Essa recomendação da OIT sugere aí uma redução, talvez, de seis ou sete horas. E o tempo, isso vai ajudar as pessoas a terem mais tempo para as suas famílias, né? Vai ser um investimento também na família. Outro ponto, outra solução interessante seria a maior flexibilidade, né? Na jornada de trabalho. Talvez uma possibilidade das pessoas fazerem home office parcial. Nesse tempo da pandemia, as mães tiveram essa demissão em massa porque elas não tiveram uma rede de apoio, né? As escolas estavam fechadas, muitas creches também não puderam deixar as crianças com os pais idosos. Então, elas acabaram ficando sobrecarregadas. Mas o ideal é que, numa condição normal de home office, o home office acaba ajudando muita gente a conseguir conciliar melhor essas demandas da vida pessoal com a vida do trabalho, com a vida laboral. Eu falei da rede de apoio. A rede de apoio é importantíssima para as pessoas com responsabilidades familiares, né? Muitas pesquisas colocam a rede de apoio como um fator de proteção para a família. O que seria essa rede de apoio? Então, a rede de apoio, ela pode ser composta pelas políticas públicas, que a doutora Angela falou muito bem aí, todo o papel que vocês vêm desenvolvendo e que também a Secretaria da Família vem desenvolvendo para isso, para servir de rede de apoio para as famílias. A questão das escolas e das creches. As escolas podem ser uma rede de apoio para as famílias. A comunidade, o vizinho, os amigos, os parentes, a própria família pode ser uma rede de apoio. E também a empresa. Quando a empresa, ela olha para o trabalhador como alguém com responsabilidade familiar, mais do que um número, né? Olha para o trabalhador como uma pessoa. A empresa também, quando oferece uma estrutura organizacional que ajuda essa pessoa a conciliar a vida pessoal com a vida laboral, também pode se tornar uma rede de apoio para as famílias. E aí também, um outro fator que contribui muito para diminuir essa questão desse problema é estimular os pais, estimular os homens que têm o maior envolvimento com essas tarefas domésticas de cuidado. E isso pode ser um incentivo por parte da sociedade e das empresas. Então, tem várias pesquisas que mostram que é essencial para a criança, para o desenvolvimento mental da criança ter a presença do pai. Então, é importante que a gente estimule para que não somente a mãe cuide da criança, mas que tenha um cuidado do pai. Que ambos consigam cuidar e valorizar essa questão de cuidar da família, de se envolver com a família, de dedicar mais tempo para a família. Isso, por fim, é um ganha-ganha, né? Eu costumo chamar que é um ganha-ganha-ganha. É bom para as pessoas, porque a gente está aumentando a qualidade de vida da população. A gente está diminuindo as taxas de problemas de saúde mental. É bom para as empresas, porque os funcionários que conseguem ter uma vida para além do trabalho, tem muitos estudos aí que mostram que são funcionários mais satisfeitos, funcionários mais engajados, funcionários mais produtivos. E é bom para a própria sociedade. Então, tem dados aí da ONU que em 2100, alguns países vão chegar a ter metade da população que tem agora. A gente está sofrendo uma grande queda na taxa de natalidade da população. no mundo inteiro. Isso vai impactar no futuro da previdência social, vai impactar também no financiamento de serviços básicos como saúde e educação, porque se a gente tem uma população jovem, que é a força de trabalho reduzida, uma população idosa grande, quem vai sustentar essa previdência social? Quem vai sustentar esses serviços básicos de saúde? E essas quedas na taxa de natalidade são por quê? Porque as pessoas não conseguem conciliar o trabalho com a família e acabam priorizando o trabalho. e aí a gente tem uma população reduzida, uma redução no número de filhos. Então, é preciso olhar para essa questão de equilíbrio trabalho e família, porque isso tem um impacto para todo mundo. Com certeza, Letícia, antes até de passar para a Andréia, eu quero aproveitar aí a tua fala, né, dizer que antes da pandemia nós fizemos um estudo aqui com a nossa equipe e nós identificamos, por exemplo, um dado, você falou disso, né, nesse momento de pandemia, mas nós identificamos aqui na Câmara dos Deputados, aqui na Câmara dos Deputados, que as mulheres, após retornarem da licença maternidade, elas eram exoneradas, mais da metade das mulheres na Câmara dos Deputados eram exoneradas. Imagina agora, né, você até me provocou aí para levantar esse estudo novamente, atualizá-lo com esse momento de pandemia. Mas aproveitar essa sua fala para, primeiro, mandar uma mensagem aqui para a minha esposa, né, que sem ela, com certeza, eu não sei o que seria de mim aí com as nossas crianças, ela que trabalha, faz trabalho, está tendo um papel fundamental na educação, na formação, no processo de alfabetização dos nossos filhos, visto que as crianças não estão indo para a escola, faz comida, lava roupa, faz de tudo. Então, um beijo aí para a Bia, aproveitar esse momento, mas dizer também, viu, Letícia, porque senão vai ficar ruim para mim aqui, dizer que eu também estou fazendo a minha parte, tá? Então, ó, só vou dar o exemplo de hoje, que hoje, antes de vir para cá, antes de vir para a Câmara, eu já fiz o café, deixei o bolo pronto, viu? Eu que fiz o bolo, tá? Fiz ontem à noite, deixei tudo, café da manhã pronto. Então, a gente pode falar aí com propriedade que, de fato, nós temos que encontrar esse equilíbrio, né? Cada um de nós tem que buscar encontrar esse equilíbrio, porque é isso que vai fazer, de fato, a diferença nas nossas famílias, junto às nossas crianças, e mudar, com certeza, o futuro aí da nossa sociedade. Mas, Andréia, obrigado também de estar conosco e de participar desse debate tão importante, falando sobre conciliação, família e trabalho. Eu que agradeço, deputado, queria agradecer novamente o convite feito pela frente, na pessoa do senhor, e dizer que é uma alegria muito grande. Como eu comentei, família é meu tema favorito, né? Não porque eu sou lá especialista em processo civil ou relações governamentais, né? Mas porque eu sou mãe, sou mãe de quatro crianças, sou casada, 16 anos, né? E esse é o meu desafio diário, tentar equilibrar aí esses pratos todos, né? Que a gente tem que carregar. Então, é trabalho, é família, é casa, é coordenação. A Letícia trouxe uns dados super interessantes aí, né? E que são até um pouco assustadores, né? O senhor também trouxe alguns dados na própria Câmara, né? Que a gente está falando de serviço público, um pouco diferente da iniciativa privada, né? E é isso que a gente vê ali nas nossas rodas de amigas, né? De outras mães, as amizades que a gente tem. É isso que acontece. Por um lado, muitas mães preferem não assumir cargos de liderança ou cargos mais difíceis, exatamente porque vão tirá-la, né? Desse dia a dia de estar mais próximos aos filhos, à família, da coordenação da casa. Enquanto outras não, resolvem assumir isso e tentar equilibrar tudo isso, né? Então, tudo que a Letícia trouxe aí um pouco da parte mais teórica, dos dados, e a gente tem realmente que fazer políticas públicas baseadas em evidências, em dados, não dá para ser com base em ideologias ou nos achismos, eu quero trazer um pouco da parte prática, né? E talvez dar algumas dicas aí para as mães que trabalham, que estão nos assistindo hoje. Então, vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu me formei em Direito, logo noivei, casei, demorei um pouquinho para ter o primeiro filho, eu estava na iniciativa privada, sempre gostei de trabalhar na iniciativa privada, me via sempre nessa área, e no local onde eu trabalhava eu não via essa possibilidade. Puxa vida, eu vou ter filho aqui, vai ser bem difícil, né? Porque era, enfim, acho que a liderança era muito, um pouco mais complicada nesse sentido, bastante centralizadora. Resolvi sair e fui estudar para concurso público. Quando eu comecei a estudar para concurso público, foi bacana, foi interessante estudar bastante, né? Engravidei, tive meu primeiro filho, mas aquilo não era para mim, né? Eu até passei nos concursos, depois não assumi, recebi as cartinhas lá, você passou a presente, você falou, não vou porque eu não quero isso, né? Isso não é para mim, isso não sou eu, não vou ser feliz lá. Meu filho, meu primeiro filho, que vai completar 12 anos agora em janeiro, nasceu, na mesma semana eu estava abrindo meu escritório. Então, eu tive aquela não licença maternidade, né? E foi bem bacana, por quê? Por um lado, eu estava em casa, trabalhando home office, cuidando do meu filho, mas eu também estava fazendo uma coisa que eu gostava profissionalmente, onde eu me sentia útil, me sentia, eu tinha um propósito ali, né? Então, acho que a primeira dica que eu dou é que as mães procurem um trabalho que tenha propósito. E eu acho que isso vem muito quando vem a maternidade. Vem o primeiro filho, a gente explode de criatividade, é muito legal. Então, são muitas as mães que mudam de carreira depois que têm filhos. Muitas vezes elas percebem que realmente aquela carreira não era compatível com a família que ela gostaria de ter. Muitas vezes elas se redescobrem, e descobrem propósito, projeto, espírito de serviço e uma outra coisa. Então, isso é muito legal, sabe? Então, assim, libertem-se, mulheres. E vão procurar alguma coisa que seja legal, né? Enfim, e aí, na minha carreira, né? Depois, trabalhei em outros escritórios, e para mim sempre foi muito importante ter uma certa flexibilidade de horário. Seja de fazer trabalho em casa, seja de fazer o trabalho no escritório. É lógico que muitas vezes a gente não manda na nossa agenda, mas dentro do possível, a gente se organiza. E ter uma ordem, né? Ter uma organização mínima das coisas. Não ser perfeccionista, não querer fazer tudo. Buscar somente aquilo que realmente importa, né? Porque muitas vezes a gente se pega em pequenas coisas que não vão fazer tanta diferença, né? Então, hoje, foi muito bom ouvir tanto o secretário Nadalim quanto a secretária Ângela, porque os projetos que têm sido desenvolvidos no MEC, tanto no MEC quanto no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, são sensacionais. E quanto podem ajudar a gente nessa conciliação família-trabalho, né? Então, hoje, na minha realidade, lá que eu saio de manhã, estou levando meus filhos ao presencial na escola, né? Venho, trabalho, vou buscá-los. Almoço, enfim, meu marido não pode estar comigo na hora do almoço, pelo trabalho dele. Deixo as crianças em casa, volto para o trabalho e depois volto para lá. Como é que eu estou dando atenção para a minha família, para o meu marido, né? Que não são só os filhos, né? É a família como um todo, né? E o marido tem que estar lá em primeiro lugar, porque os filhos crescem e vão embora, né? E a gente está buscando que eles cresçam em sabedoria e estatura, né? Que eles sejam pessoas boas depois para o mundo, que sejam responsáveis, que sejam trabalhadores, que fazem o que amam, né? Com propósito, que constituam suas famílias também. E aí vai sobrar quem? O marido, né? E a esposa. E aí um vai olhar para a cara do outro e falar, e agora, né? O que a gente faz? A gente já criou os meninos, né? Vamos fazer o que agora? Então tem que ter espaço para tudo. Então a segunda dica que eu dou é, da mesma forma que a família, que o trabalho é um trabalho profissional, a família também tem que ser profissional. Mas não profissional igual trabalho, profissional com ambiente de lar. Então tem que estar tudo organizado numa organização que é meio maluca, porque os imprevistos acontecem absolutamente todos os dias, né? Por isso que eu falo que é importante não ser perfeccionista. Então, assim, eu uso muito do que o Nadalim falou, né? Essa coisa de ler em voz alta. Muitas vezes o tempo que eu tenho para estar com os meus filhos é mais no final do dia, ou nesse tempinho depois do almoço, né? Então o tempo que a gente senta à mesa, que a gente conversa. E a Ângela falou do dinner, né? Das pessoas, da família sentar juntas para ter uma refeição. Então é esse horário que a gente pergunta como é que foram as coisas que a gente conhece, né? Nossa família, nossos filhos. Olha, e a mamãe fala, hoje eu não estou tendo um dia legal. Hoje foi mais difícil, hoje eu estou mais cansada. Ah, eu peguei uma gripe, está mais difícil, vocês têm que colaborar comigo, né? E assim, não é fácil, é dificílimo. Exige uma energia gigantesca. Tudo tem que ser feito com muito propósito, né? Então chegar à noite, vamos ler, vamos ler bons livros, né? E a May não sabia do Conta Pra Mim. Agora eu vou entrar no site lá do alfabetização.mec e vou baixar todos os livros para contar para os meus filhos, né? E a gente sentar em roda. E aí meu marido lê para uma. Meu marido lê para as meninas, eu leio para os meninos. O mais velho às vezes lê para os irmãos também, né? E uma vez por semana, a babá fica. E aí vem a rede de apoio da Letícia, que a Letícia falou, né? A babá fica e a gente sai. Ou se a gente não sair, a gente arruma alguma coisa para fazer junto. A gente vai com calma olhar um para o outro e conversar. Porque é uma loucura com quatro crianças pequenas em casa, né? Quer dizer, uma velha tem 12, mas eu tenho uma de dois. Então a gente está o tempo todo apagando incêndio. Mas são fases que vão passar. Então tem isso tudo bem organizado. O que é a minha rede de apoio, né? E isso é dentro da realidade de cada uma, né? Porque eu estou numa realidade que eu tenho a possibilidade de ter uma babá, né? Tem outras realidades que não. Então a gente também precisa de políticas públicas, né? De creches, de horários diferenciados. Dessas creches, né? De que as empresas deem esse apoio, dessa flexibilização, quando possível, para cada tipo de trabalho, de serviço, né? De dar a possibilidade de home office. Agora na pandemia, foi realmente muito difícil. Trabalhar com as crianças em volta, tendo que dar aula EAD, né? Tela o tempo todo, que deixam as crianças e os adultos também, né? Irritados, frustrados. Então um desafio imenso, né? E assim, e a terceira dica que eu dou é sempre rever. Sempre rever. Ter novas estratégias. Não está dando certo isso? Tem um filho que está dando problema? O casamento não está legal? Não estou conseguindo me comunicar bem com o meu marido? Então vamos rever. Vamos pensar novas estratégias. Vamos... Não está dando certo a gente sair à noite? Eu tenho tempo à noite porque eu já estou exausta, obviamente, né? Então vamos tentar fazer o café da manhã juntos. Vamos tentar almoçar juntos, uma vez por semana. Vamos deixar as crianças na vovó, ou na vizinha, ou na tia, ou na amiga, que ama meus filhos? E eu vou dar um passeio com o meu marido. Fazer uma caminhada com ele, né? São inúmeras as possibilidades. Então o tempo todo está revendo quando tem alguma coisa que não está legal. O que eu vejo hoje é que a gente desiste muito fácil. Por quê? Porque está tudo muito fácil, né? Eu quero assistir um seriado na televisão e ele está lá no streaming. Eu não preciso esperar a propaganda mais. Eu não preciso esperar lançar, né? Então, assim, quando eu tenho... Então a gente tem um imediatismo gigantesco. E quando surgem os problemas... Ah, não, não vou conseguir resolver. Então deixa pra lá. Então vou me separar. Então vou largar meu filho. Vou arrumar uma escola que seja totalmente integral. E vou me enfiar aqui no trabalho como fuga mesmo. E vou deixar isso pra lá. E não. O mesmo empenho que a gente tem no trabalho, a gente tem que ter na família também. E muito mais, né? Porque é o nosso refúgio, é onde a gente nasce, né? A doutora Ângela falou isso. A família existe antes da sociedade e antes do Estado. Então, realmente, é um trabalho... A gente precisa estar junto, precisa valorizar, precisa mostrar pras pessoas, né? Que é lá onde a gente encontra... É dentro de casa, dentro do nosso lar, né? Independente da família como ela é constituída. A gente precisa cuidar. E é lá o lugar onde a gente vai ser cuidado também, né? Mas se deixar, eu fico falando a tarde inteira. Enfim. Então era mais ou menos isso. E a gente volta pra lá. Tá certo, Andréia. Realmente é uma pauta aí que a gente fica falando aí a... Vamos ficar falando aqui o dia todo, né? E, com certeza, no ano que vem, nós esperamos aí contar com vocês pra participar dos eventos que a Frente promove, né? Porque é uma pauta que nós precisamos debater e discutir muito. Porque a gente vê que ainda há muitos obstáculos a serem superados. Há muitas pessoas que não conseguem ter essa visão, né? Não conseguem entender a importância do papel da família na sociedade. E o quanto é importante que todo mundo aprenda a conciliar isso. Seja nas empresas, seja no poder público. Enfim, em todas as esferas, a gente tem aí frentes... Muito trabalho pela frente pra gente conseguir, de fato, ver tudo aquilo que nós desejamos implementado, né? Como uma política pública. Mas alguns passos já estão sendo dados, né? Você destacou aí o MEC, a Secretaria da Família, a Letícia também. Eu acho que são passos aí que são fundamentais. De fato, é uma grande contribuição que está sendo dada ao país. Inclusive, o MEC, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com lideranças, com empresários da cidade de Londrina. E o doutor Carlos Nadalinha, ele falava das ações ali da secretaria, assim como falou hoje aqui. E naquela oportunidade, uma das pessoas se emocionou, chorou. Chorou ali naquela reunião virtual, porque ele dedicou muito, grande parte da sua vida ao processo de educação. Era professor universitário. E ele dizia que ele já aposentado, mas que ele não tinha mais a esperança, a expectativa de ver aquilo que ele também desejava sendo implementado no país. E que naquele momento ele estava vendo. Então, ele se emocionou, ele chorou ali naquela reunião. E foi muito forte aquilo pra mim, né? Então, a gente vê que, de fato, são ações que são importantíssimas, que a gente precisa repercutir e divulgar cada vez mais e trazer pessoas como vocês, que têm essa experiência, essa bagagem toda pra dar, com certeza, fazer... Não é só as mulheres, não, a se libertarem, viu? Fazer a umarada também aí a se libertar e ampliar a visão, né? Que a gente tem muita coisa pela frente. Não é verdade, Letícia? Com certeza. Acho que quando a gente fala sobre equilíbrio trabalho e família, a gente está querendo falar sobre valorizar a própria família, de ajudar os pais e as mães, os dois, terem mais tempo com os filhos. Isso vai acabar até desafogando os serviços aí, como creches, escolas. Enfim, é algo importantíssimo, necessário pra sociedade. A Andréia fez aí toda a parte prática, né? Então, o quanto que é importante equilibrar essas demandas aí de uma maneira mais concreta, ela deu as sugestões dela. E, da nossa parte, eu sou pesquisadora no Family Talks, o Rodolfo Canônico, que é o próximo que vai falar, é o nosso diretor executivo, e nós estamos trabalhando também em rede pra proteção das famílias. Esse é o nosso objetivo. Fortalecer os vínculos familiares, porque, como vocês mesmos, como é o tema desse evento, é a base da sociedade. Essa que é a grande importância de falar sobre tudo isso. Com certeza, com certeza. Andréia, vou devolver aí a palavra pra você poder complementar aí, pra gente já ir concluindo. Eu, na verdade, por mim, a gente continuaria, mas temos aí mais alguns convidados, né? Pra debater, mas não faltará oportunidade, com certeza, da gente abordar esse tema novamente em outros eventos e outras atividades. Com certeza, deputado. Estou à disposição. E o que eu queria complementar é que essas políticas públicas, em prol da família, elas exigem, acho que, duas coisas. A primeira delas é uma mudança de cultura mesmo, né? De mindset das pessoas, né? Pra que se valorize. Como que uma política pública pode gerar essa mudança, né? Isso precisa ser pensado. Além disso, como a família, ela está intrínseca em muitas áreas, muitos setores, ela precisa que seja uma política, não só da Secretaria Nacional da Família, né? Mas uma política que seja, que, enfim, o Ministério da Economia seja envolvido no Ministério da Cezaninha, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. Enfim, a própria Secretaria de Governo, a Secretaria Geral, tem que tratar de envolver todos esses atores junto com o Parlamento, obviamente, né? que dá todo esse suporte e, enfim, a política pública lá em primeiro lugar que depois vai ser desenvolvida, desenrolada aí pelo Executivo. E dizer, assim, que a gente precisa realmente dessa equidade, né? Que foi falado. O papel da família está ali nos dois, nos cônjuges, né? Naqueles que estão suportando, né? Ou a gente vê, assim, famílias que são os avós, que criam os netos, né? Tem outras configurações também que são uma realidade e que a gente precisa cuidar também. Então, é isso, assim, o trabalho tem que ser dividido, a rede de apoio tem que estar presente de alguma forma, né? Seja ela dentro do que o Estado possa oferecer, seja ela dentro do que a própria família expandida, né? Possa oferecer, e aí se incluem, né? Os tios, os avós, os amigos, os primos, que possam ajudar também. E é isso, agradeço muito. Eu escrevi aqui um monte de coisas porque eu queria falar, então eu vou continuar falando porque eu acabei de descobrir o que a gente tem mais um tempinho, Letícia. Ótimo, comenta algumas coisas que eu também vou comentar outras. Então, é isso, assim, a família pode ser a resposta para a maioria das questões, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Se a gente está falando de um problema de criminalidade, de segurança pública, e é isso que às vezes me frustra muito, né? Ver o Congresso debatendo o aumento da pena de um crime, ou que as prisões, que devo ter mais prisões, etc. Não é isso que vai resolver o problema, né? Eu acredito muito que o problema vai ser resolvido ali, na base mesmo, dentro de casa, no lar. Então, é isso, assim, as pessoas precisam ter essa consciência, sabe? De que o trabalho que elas fazem fora de casa é muito importante para a sociedade, mas o trabalho que elas fazem dentro de casa é o que vai evitar esses problemas, né? E hoje em dia, com essa questão das telas, dos videogames, do WhatsApp, das pessoas se exibindo, enfim, as crianças, né? Se exibindo por isso. Ah, a doutora Angela falou alguns dos problemas que surgem aí, né? E aí vem mutilação, suicídio, violência. E aí, cadê os pais, né? Dessas crianças, olhando por eles, tirando um tempinho, né? Para eles. E eu vou dar um exemplo de uma coisa muito prática, assim, meu filho mais velho tem videogame, né? Então, assim, às vezes, se eu dou uma bobeada e ele fica mais, né? E meu marido, né? Os dois. A gente dá uma bobeada e ele fica mais tempo no videogame, ele se transforma em outra pessoa, né? A gente brinca assim, que isso? O que está acontecendo, né? Com você? Vamos dar um tempinho disso daí. Então, vamos viver aqui a nossa realidade, né? Vamos olhar para os outros, vamos fazer tarefas em casa, vamos fazer voluntariado, vamos olhar para fora do seu umbigo aí e sair desse mundo virtual. Isso é super importante. Mas é isso, deputado, muito obrigada novamente pelo convite, eu estou à disposição da frente. Um grande abraço. Obrigada novamente, deputado, também estou à disposição e, enfim, precisando, estamos aí. Um abraço. Eu que quero agradecer a André e a Letícia, né? Pela participação de vocês e, na verdade, tudo que vocês falaram é o que a gente vive na prática, no dia a dia, dentro de casa, dentro da família. É por isso que eu acho que é muito importante que a gente consiga promover mais eventos, inclusive com essa temática específica, viu? Pode ter certeza que nós vamos convidá-las aí para outros momentos como esse, porque eu acho que tudo que vocês falaram, nós vamos depois repercutir mais, vamos resgatar aí as falas de vocês e voltar a replicar toda essa abordagem que vocês trouxeram hoje aqui para o Brasil todo, mas tudo é muito importante e isso poderá ajudar também muito as famílias a enfrentar problemas, dificuldades e a ver que esses problemas e essas dificuldades não é algo que acontece de forma isolada, é algo que está presente na realidade da família, mas que existem caminhos para a gente superar essas dificuldades e esses problemas. Eu acho que tudo isso, isso é o mais importante, é a gente poder ajudar as famílias a superar essas dificuldades e esses problemas. Muito obrigado, Andréia, muito obrigado, Letícia. Um forte abraço aí para vocês.